A gente vai começar a falar sobre vida de solteiro, né? Assim, eu vejo que eu sou solteira, então posso falar muito bem a respeito dessas coisas. A gente vê que nos dias... O que foi? Nos dias atuais, assim, a gente vê que tem muitas cobranças, né? É referente à vida de solteiro, tanto na sociedade, na família, na igreja também, referente à vida de solteiro. Porque a maioria acha que, para ser feliz, para estar completo, precisa de ter alguém. E, assim, de certo modo, é até compreensível as pessoas pensarem assim. Por quê? A própria palavra do Senhor fala a respeito disso, quando o homem fez, ó, Adão, né? Depois, está lá em Gênesis, né? Vamos abrir? Está em Gênesis 2, versículo 18. Deus abriu a feita do homem e tal, ele estava lá, cuidando do jardim. E aí, Deus disse assim, disse mais ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu conto a versão que fala, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, assim, é natural do ser humano, né? Queria se relacionar, casar, ter filhos, enfim, constituir uma família. Isso faz parte do plano de Deus, né? Da ideia de Deus aí para o homem, para ele poder usufruir. E tem um cidadão chamado Apóstolo Paulo, que ele tinha uma opinião um pouco diferente a respeito da vida de solteiro, né? Geralmente as pessoas têm, geralmente o solteiro não gosta de ler esse livro, que é 1 Coríntios, vamos abrir lá, 1 Coríntios 7, versículo 7. Em que ele dizia que essa vida de casado poderia não ser para todos, né? É uma opinião dele referente a isso. E eu vou ler na linguagem Bíblia Viva, que está bem legal a tradução dela. 1 Coríntios 7, 7. Aqui é Paulo dando uma opinião dele a respeito desse assunto, sobre vida de solteiro, casado, enfim. Aí ele fala assim, Eu vou ler de novo. Quando a gente olha para dentro da igreja, às vezes isso, né? Ficar feliz como solteiro parece uma missão impossível. Por quê? O que a gente observa dentro da igreja? A gente vê os solteiros seguindo dois extremos. De um lado, a gente vê os solteiros vivendo uma vida totalmente de prosmiscuidade, onde tem uma vida sentimental totalmente desordenada, é um relacionamento atrás de outro relacionamento, e outro intermina e começa e termina. Sabe assim? Aquela bagunça. Ou então, e tendo comportamentos também, que vai totalmente contra a palavra do Senhor, os princípios bíblicos, até mesmo moral. E por outro lado também, a gente vê, como eu falei, são dois extremos. De um lado, a promiscuidade, onde o cara faz tudo, 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 tudo. E por outro lado, a vida de solidão. Onde ninguém me quer, onde ninguém me quer, onde ninguém me aceita, ah, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou coitado, e aquela coisa toda, e vive na solidão. E isso acontece devido a frustrações, sei lá, de algum relacionamento não sucedido, enfim. Então, acaba vivendo esses dois extremos. E aí você pergunta, meu, mas e esse equilíbrio aí? E essa ficar feliz como solteiro? Onde é que se encaixa? Parece que você não consegue enxergar isso na vida do solteiro dentro da igreja. Porque você só vê esses dois grupinhos. Ou o grupinho da solidão, ou o grupinho do oba-oba, né? De faz tudo. E o apóstolo Paulo, ele dá uma dica a respeito disso. E está lá no versículo, nesse mesmo capítulo, né? De 1 Coríntios 7, só que agora no versículo 32. Deixa eu abrir aqui também. 1 Coríntios 7, 32. Na parte finalzinha, ele fala assim, ó. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, e como agradar ao Senhor. Então, eu vejo que esse é o ponto-chave, que muitas vezes passa despercebido, na vida dos solteiros. que é de se relacionar com Deus, e buscar como agradável. E eu vejo que os jovens hoje, no geral, até mesmo fora também, eles têm que ser ocupados muito consigo mesmo. Preocupados com as coisas da vida, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, estudar, trabalhar, melhor emprego, faculdade, e atrás da companheira ideal, a busca. e não quem seja errado, é correto, né, você correr atrás dessas coisas, é necessário. Mas também a gente tem que se lembrar, principalmente nós, que somos solteiros e cristãos. É que a gente está vivendo um momento muito precioso, e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, que é o momento do quê? De servir a Deus. E esse é um tempo, pode ser que pra você um dia acabe essa vida de solteiro, se você for se casar ou não, não sei. Então, assim, aproveite o máximo em servir a Deus, em ter o teu coração pras coisas do Senhor, em se envolver, mergulhar mesmo pra valer. Às vezes você se preocupa tanto, né, de ir atrás dessas coisas, e se esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Que é o que está lá em Mateus 6, no versículo 33, que fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você vai ser suprido de todas as outras necessidades que você tiver. Então, assim, tenha certeza disso no teu coração, que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que você precisa de estudo, de trabalho, de namorada, namorado, sei lá, o que Deus vai acrescentar na sua vida, isso vai ser alcançado. Amém? Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. E essa busca incansável aí de, né, que a gente muitas vezes tem por algo, de querer ser feliz ou de se sentir realizado, primeiramente, a gente tem que encontrar em Deus. Nenhuma pessoa ou nenhuma situação vai poder preencher esse espaço do nosso coração. Então, coloque isso na tua mente. Deus em primeiro lugar. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. E aproveite, porque, quando chegar o tempo de casar, não é que você vai deixar de servir a Deus, mas você vai ter que dar atenção às outras coisas. Você vai ter que priorizar outras coisas. O marido fala que o marido vai ter que se preocupar mais com a mulher. A mulher vai ter que se preocupar com o marido. Então, você vai ter que dividir a sua atenção com outras coisas. Quando você é solteiro, não. Você vai se dedicar completamente a Deus. Então, nós temos que aproveitar mais isso. E a gente vê que as pessoas passam muito tempo em busca desse compromisso. banheiro perfeito, vamos colocar entre aspas. E muitas vezes não consegue ter êxito nas escolhas. E por que isso acontece? Justamente por não ter um relacionamento profundo com Deus. Começa a tomar um monte de decisões erradas. E por quê? Porque falta um monte de coisa. Falta oração, falta obediência, falta maturidade, falta discernimento. e aí começa a tomar um monte de decisões erradas. E aí, o que acontece? Qual é o resultado disso? Dois corações totalmente estraçalhados. Por quê? Assumiu um monte de coisas que eu era de Deus, em nenhum momento perguntou ao Senhor, assumiu um monte de coisas e aí destruiu seu coração, destruiu o coração da outra pessoa também, um monte de feridas começam a ser abertas que vão demorar um tempinho para cicatrizar, porque são coisas profundas. E eu quero abrir um parênteses naquele. Às vezes a pessoa usa aquele ditado, nada melhor do que um novo amor para morar o outro. Cuidado! Pode ser que sim, pode ser que não. Se você não estiver concentrado em Deus, vai ser uma armadilha de Satanás para a tua vida. Mais uma vez ele vai usar uma situação para te destruir, para machucar o teu coração. Então você precisa estar o quê? Conectado no Senhor. E assim, quando a gente não mantém essa relação profunda com Deus, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, a gente não se dispõe a obedecer, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente só quer fazer aquilo que nos agrada. E aí que a gente anda por um caminho só, um caminho chamado frustração. É isso que a gente vai gerando na nossa vida, é isso que a gente vai vivendo. Então assim, a gente tem que saber que a gente precisa ter um relacionamento profundo com Deus. Isso é a primeira coisa que nós, como solteiros, cristãos, precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Para quê? Para que a gente comece a tomar decisões certas na nossa vida. Para que a gente pare de errar sempre nas mesmas coisas. Isso é assumir um monte de relacionamentos e não darem certo e a sua vida fica aquela bagunça. E não somente relacionado a namoro, isso é tudo na nossa vida. Porque senão a gente vai tomando um monte de decisões erradas. E Deus, Ele quer nos ensinar algo que, da mesma forma que a gente tem o cuidado em guardar nosso corpo, de não se relacionar sexualmente antes do casamento, que esse mesmo cuidado que a gente tenha com o nosso coração. Eu li uma frase essa semana que eu achei bem legal, que fala assim, olha, não adianta o seu corpo esperar se o teu coração tem pressa. E é uma verdade. Às vezes você fala assim, eu estou me guardando para o meu futuro esposo, esposa, mas o teu coração vive se enganando. O teu coração vive tomando um monte de decisões erradas. E aí que não está adiantando nada. Você está se destruindo de qualquer jeito. E lá em Provérbios 4, 23, fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então assim, Deus, Ele se preocupa com o nosso coração. Ele sonda minuciosamente cada detalhe no nosso coração. Por quê? Porque ali está o centro das nossas emoções, das decisões também. E Ele sabe que nós podemos nos enganar facilmente. Vamos abrir lá em Jeremias, fala justamente sobre isso. Capítulo 17. Versículo 9. Jeremias 17, 9. Diz assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por isso que Deus não se preocupa com o teu coração. Porque Ele sabe que você pode se congulter, porque sabe que você pode tomar alguma decisão errada, né? Então, assim, e mesmo Deus sabendo que esse seu coração é enganoso, mesmo Ele sabendo que o seu coração é corrupto, dia a dia Ele quer fazer o quê? Transformar o seu coração em bênção. Dia a dia, Deus quer tornar esse seu coração aí um lugar sadio, né? Então, assim, meu irmão, tem isso, o seu coração é um tesouro, então guarde pra que entre pessoas certas. Porque é um tesouro, meu, vai qualquer, se você tem um tesouro, qualquer um que vai lá pra olhar, você vai deixar qualquer um olhar? Não. Seu coração é um tesouro, então não fique deixando qualquer coisa entrar aí porque acaba destruindo os teus sentimentos. Aí vai ver, fica aí esse fracasso aí, né, no seu sentimento, tudo destruído. Então não deixe qualquer coisa entrar no teu coração. e aí de repente você pode falar, não, mas é o seguinte, eu sou solteira, eu sou cristão e eu não vou me casar. Você já tem isso como algo certo no teu coração. Às vezes isso assusta os solteiros, né? Alguns falam, ah, Deus que me livre, né? Não quero isso pra mim não, quero casar, né? Ou, incomoda também aqueles que querem ver todo mundo casado. Não é? O que gosta de ser culpido, quer todo mundo casado. E o apóstolo Paulo também, ele falou a opinião dele sobre isso, né, que as pessoas que não se casassem, que as pessoas que não se casassem, ele sabia que isso não era pra todos, né, essa posição de não se casar, por quê? É uma posição difícil, uma decisão difícil a ser tomada. Então tá lá no, vamos ler em 1 Coríntios de novo, eu vou ler na linguagem viva, então só escutem. 1 Coríntios 7, eu vou ler o 8 e o 9. Fala assim, assim digo, aqueles que não são casados e as viúvas, é melhor que fiquem sem se casar, se puderem, tal como eu. Então, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arderem desejo. Agora vamos pro versículo 36, fala assim, no entanto, se alguém sentir que deve casar-se porque tem dificuldade em controlar seus desejos, está certo, não é pecado que se case. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não o fará, tomou uma decisão sábia, uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem e a que não se casa faz melhor aí. Paulo, ele era, né, levantava a bandeira, não case. Então, assim, se a pessoa decidiu permanecer solteira, não volve a casar, tem que ficar claro algo também que durante esse tempo ela não vai se relacionar com ninguém. Por quê? Quem namora visa o quê? Futuro casamento. Certo? Então, se não vai se casar, também não vai se relacionar com ninguém. Claro? O assunto aí? Como assim? Mas é como eu falei, é uma decisão, o cara decidiu, eu não vou me casar, então ele não vai se relacionar com ninguém. A vida dele vai ser o quê? Dedicada totalmente ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor e assim, não há nada de errado nisso. Desde que, qual foi a condição aí que Paulo colocou? Ele consiga se, como é que ele fala? se controlar. Desde que ele consiga controlar seus desejos. Não consegue segurar a onda? Então se case. Olha, é interessante isso, hein? Ele falou assim, ó, você está conseguindo se controlar? Dá uma escapadinha aí, está tudo certo. Foi assim que Paulo falou? Não, você não está conseguindo se controlar? Faça sexo. Você tem morada, não tem? Está firme aí? Já já vocês vão levar? Faça sexo. Foi assim? Não. Não está conseguindo se controlar? Então você case. Aí eu vejo uma parte que fala aqui, é sigam adiante, ele fala, né? Cadê? Se não puderem controlar-se, sigam adiante, ou seja, prossiga aí o andamento das coisas, e se casem, aí sim, aproveita o que tiver de aproveitar. E, e as demais pessoas, tem que respeitar a decisão daquele que não quer casar. Porque às vezes também, parece que, nossa, fica contando, você já tem 40 anos, nossa, já tem 50 anos, nossa, já tem 60 anos. Fica aquele desespero. E como eu falei, não ficar denegrindo, né? Ah, nossa, eu tenho ele infeliz, eu estou coitado. Porque às vezes, ele não tem ninguém, não está lá com ninguém, mas ele está melhor do que você, quem casou, quem está com a namorada na chapa do lado, ou a namorada, ou mãe, você está aguentando, porque, às vezes, o cara está melhor do que você, então, pensa a ele. se essa é a sua decisão, ok, as pessoas têm que respeitar isso, entendeu? E não ficar, por upina na pessoa, né? Porque se não, como a Ana falou, assim que às vezes, a gente até brinca, porque, como eu falei no começo, todo mundo quer ver todo mundo casado, por quê? Você fala, o quê, Richard? É legal. Mas assim, às vezes, Deus, como na vida de Paulo, e na vida de outras pessoas, como Timóteo também, Deus deve usar de maneira diferente, amém. E, como falou, não é uma imposição, Deus vai tratar isso no coração da pessoa, e ela vai ter isso como certo, né? E ela vai, até ele fala aqui, mas se o homem tem força de vontade para não casar-se, e ele decidir que ele não precisa fazê-lo, e não fará. Ok. Deus vai colocar isso no coração da pessoa, e vai ser uma bênção também. Mas a gente sabe que existe, às vezes, preconceito, ou o pessoal olha de uma maneira diferente, e tal, mas a gente tem que respeitar essas pessoas. Agora, você vai falar, não, esse não é o meu caso, definitivamente, eu vou casar sem, eu estou à procura de um grande amor, né? E como é que eu vou saber quem é a pessoa certa para namorar, o que Deus vai ver, o que Deus espera do meu namoro, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a fase do namoro. Vamos falar sobre a origem, né? Essa palavra, namoro, ela não é citada na Bíblia, nenhuma vez, e nem mesmo o conceito, né? Você não encontra isso na Bíblia, porque naquela época, e até nos dias de hoje, era algo diferente do que era realizado ali, né? Essa origem de namoro é algo recente, veio mais do mundo ocidental, então, assim, na época da Bíblia, que é o que nós lemos, era um casamento que era arranjado pelos pais. E isso era feito por quê? Por conveniência, por questão política, por questões econômicas, questões de posses também, a divisão de terras, essas coisas todas. Então, geralmente, os casamentos eram feitos entre a família mesmo, ali. em alguns lugares até, assim, no dia de hoje. Então, assim, essa palavra namoro, o que que significa? Ato de namorar, garanteio, pessoa namorada. E namorar significa cortejar, procurar inspirar amor, cativar, seduzir, cobiçar, ficar encantado, apaixonar-se. Que coisa! E o namoro, o que que ele é? É uma demonstração de amor, carinho, de um para o outro, onde o objetivo é o quê? Aprimorar o relacionamento, conhecendo um ao outro. Isso é o namoro. Onde vai fortalecer o amor aí? E como nós falamos, se o namoro não tem como alvo o futuro casamento, ele nem deve ser iniciado. É assim que nós, como estamos, entendemos a palavra do Senhor. Então, tem esse negócio, é tudo namorando, vai casar. Eu não estou falando também que começou agora, semana que vem, no outro mês você já está casando. Não. Espera lá, tudo tem o passo a passo, direitinho. Mas assim, esse é o momento, está namorando? Então aproveita. Esse é o momento de você conhecer as qualidades, os defeitos, principalmente, porque vai aparecer. E quando casar, vai aparecer mais ainda. Porque às vezes você pensa que no namoro já descobriu tudo. Não, não, não. Tem mais. Muito mais. A Amanda está fazendo assim, muito mais. A convivência vai aforar. Então, assim, é o momento de se conhecer. Então, desfrute. Aproveita esse momento. Agora, como saber quem é a pessoa certa? Difícil, né? Na Bíblia, a gente não encontra nenhum método específico de como encontrar a mulher amada. Não, todo mundo já estava, né? Que maravilha. Até mesmo porque se a gente for seguir exatamente como era a Bíblia, a sua mãe e o seu pai que arrumaram o seu casamento. Aí... Olha aí, Leonardo, você está na pós? O que a sua mãe está falando aí? Casamento arranjado? Então, assim, embora não tenha um método específico de como encontrar a mulher amada, a Palavra do Senhor nos dá dicas que nos auxilia com relação a isso. E até mesmo tem situações que a gente pode avaliar onde você vai poder ver se você está indo no caminho certo ou não. Então, vamos falar algumas coisas do que... de dicas, né? Que a Palavra de Deus nos ensina. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer que é o principal. Estar em oração. Aí fala, ah, é oração. Oração. É o principal. Lá em Filipenses 4, no versículo 6, Filipenses 4, 6, fala assim, Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Algo que nós, solteiros, temos que aprender é ter o hábito de orar pela nossa vida sentimental. E não apenas quando tem alguém em vista, porque geralmente só se lembra de orar porque, ah, eu estou de olho em alguém, então vou orar. Não, mas em todo momento, né? Tendo alguém em vista ou não, ore pela sua vida sentimental. Para quê? Para que Deus revele a vontade dele, para que você não caia nas imaginas que o diabo está tentando colocar aí na sua vida, no dia a dia. E, com certeza, se você estiver concentrada em Deus, se você não ficar distraído com todas que passam, com todos que passam, você vai, não vai caindo. Você vai ter certeza, você não vai entrar num relacionamento errado. Então, esteja em oração. Aí você fala, ah, eu estou orando em todo o tempo, porque em todo o tempo sempre tem alguém em vista, né? Dê dele. Aí fala, eu sou fervoroso. Mas, assim, e na Bíblia tem um exemplo que eu quero que vocês abram lá em Gênesis, que fala de Rebeca e Isaac. Está em Gênesis 24, vamos ler a partir do versículo 12. Como eu falei, aqui eram os casamentos, na época, arranjados. E aqui, Abraão pediu para que o criado dele fosse procurar uma esposa para Isaac. Então, a partir do versículo 12, o cidadão foi lá para procurar a esposa de Isaac. Aí ele chegou lá e falou assim para Deus. E disse consigo, Ó Senhor Deus, meu Senhor, Abraão, e disse consigo, Ó Senhor Deus, meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e usas de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder, Bebe e darei ainda de beber aos teus cabelos, seja que designaste para o teu servo Isaac e nisso verei que tu que usaste de bondade para com meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Mical, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ele desceu a fonte, encheu seu cântaro e sumiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, Bebe, meu Senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber. Acabando ela de beber, de dar a beber, disse, Tirarei água também para os teus camelos até que todos bebam. E apressando-te em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais águas, tirou-a e deu-a todos os teus camelos. E o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o bom tempo à sua jornada ou não. Acho muito legal essa mulher que era a noiva, a esposa de Isaac. Aí chegou lá no point de um monte de mulherada. E aí ele olhou e falou, e agora? Qual que eu levo? Mais ou menos isso. Ele falou aqui, estou no pé da fonte da água, as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Tipo, são várias. E agora? Qual que eu vou levar? Se eu levar a outra, quem não é? E aí? Abraão vai acabar comigo. A pessoa já está errada. Deus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Olhou. Deus, então aqui, não sei qual que é que eu tenho que levar. E aí ele fez o quê? Uma prova, com o Senhor, para saber qual seria a pessoa certa. E ele colocou ali as condições ao Senhor. Vai ter que acontecer isso, isso, isso. Ele não falou para ninguém, só ficou algo dentro do coração dele. dele. E aí veio justamente a pessoa que Deus havia escolhido ali, que era a Rebeca, e ela fez exatamente tudo aquilo que ele havia falado para Deus, que seria como a prova, a confirmação de que era a vontade do Senhor. E é engraçado que fala assim, que o homem a observava em silêncio, atentamente. Então, às vezes, a pessoa é assim, ah, eu estou orando para o Senhor. Aí está falando para todo mundo. Tipo, está orando? Está orando. Fica quieto. O que eu falo para todo mundo que está orando? A igreja inteira está sabendo que está orando pela outra pessoa. Meu, né? E está orando? Fala você com Deus. Porque assim, não, aí você fala que você está orando, qual é a prova que Deus tem que dar. Já entrega tudo o ouro, aí o diabo já vai lá, faz exatamente o que você já falou para todo mundo, aí você pensa, ah, é de Deus sim. Não é de Deus. Está orando, meu irmão? Fica em silêncio. Fica observando atentamente. E mais, né? Ouça a voz do Senhor. Espera Ele confirmar. Então, assim, você está interessado em alguém, o que você tem que fazer? Abrir o coração igual uma mala velha e falar, ah, eu te amo. É assim? É assim? É, né? Com uma mala velha. Não! A primeira coisa que você tem que fazer é colocar diante de... Não, primeira coisa. Verifique-se o que você está sentindo. Realmente tem lógica. Porque, às vezes, você está confundindo a atenção e a amizade da pessoa. Às vezes, a cidadã ou o cidadão você está querendo ser legal, você está querendo ser simpática, aí você já, não, está gostando de mim, sabe? Cria uma situação e não tem nada a ver. Nada a ver. E aí, você vai lá, nem ora nem nada, aí já abre o coração igual uma mala velha. Aí, elas vão não, aí você está triste. Então, assim, está pegando alguma coisa, está rolando sentimento, como diz, está pegando sentimento, aí rolando sentimento, primeira coisa, se coloca diante de Deus. Né? E, olha o Deus, você fala, Senhor, o que eu estou sentindo aqui? Tem o Senhor, tem o Senhor, é ela, não é ela, é ele, não é ele. Socorro, né? Me ajuda. E mais importante, espere Deus falar, sim ou não. E assim, espere, observando, espere, em silêncio, espere, atentamente. Foi o que o cara fez aqui. Observou, em silêncio, atentamente, ó, boca fechada. Fica observando, fica esperando, é sim ou não, Deus? Sim ou não, sim ou não, sim ou não, ainda estou em dúvida, vou lá, não é sim. Se você está em dúvida, é não, então, ainda. Continue, eu não vou, está em dúvida, e geralmente as pessoas fazem isso, está em dúvida, sim, é sim, quem fala, consente. Quem fala, Quem fala, consente. E mais, se mantenha um pouco afastada da pessoa, porque às vezes, assim, ela está orando, você está orando que horas? Você está grudando, a pessoa quase respirando, no mesmo ar que ela, ou ele. Você está orando que horas, cara? Como é que você vai ouvir Deus falar? Você vai ficar grudado com a pessoa. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. A sua emoção, aí, como falou, o teu coração vai ficar, vai querer a sua vontade, não vai querer a vontade de Deus. Então, assim, se afasta um pouco, ouça a voz do Senhor, já fica observando. Aí sim, você vai ouvir o sim ou o não de Deus, e aí você vai tomar alguma posição. Aí você fala, ah, mas se eu me afastar, eu vou perder, já vai vir outro, e já vai catar. Então, não era para ser sua. Não era. Aquilo que é teu, meu irmão, está guardado. Não tem essa, de, ah, vem o outro e está tão. Então, não era para ser sua, ué. Então, fica tranquilo. Você confia ou não nas coisas que o Senhor faz na sua vida? O que é teu, é teu. Ninguém vai tacar a mão, nenhum olho, nem nada. É teu. Está guardado e pronto. Essa confiança tem que ficar do coração. Agora mais ainda, né? Aleluia. Né? Então, assim, agora Deus já respondeu, você tem a certeza no teu coração, aí o que você tem que fazer? Inicia uma amizade com a pessoa, se você ainda não tem. Não é aquele negócio de, a outra. Por que inicia uma amizade? Às vezes, você nunca falou com um cidadão na vida, nunca, nem sabia direito da existência, dele, ele já chega e já fala, você quer casar comigo? Então, onde você é, pelo amor de Deus? Sabe? Como? Ah, não foi, não deu certo. Ah, amém. Não vou ficar com raiva da pessoa, né? Exato. Aí segue a vida, né? É, sai da vida. Segue a vida. Mas, assim, inicia uma amizade, sabe? Então, assim, vá compartilhando o que Deus tem, o que Deus tem revelado para a sua vida, o que Deus tem mostrado para esse relacionamento. E algo que é importante, se Deus falou com você e confirmou, ele vai fazer isso também com a outra pessoa. Porque não adianta você chegar e falar, Deus falou que você é minha mulher, Deus falou que você é meu marido. Mas, tipo assim, em outra pessoa, Deus não falou nada. Tem alguma coisa errada aí, hein? Ué, no relacionamento são dois, então vai ter que falar com os dois. Se falou com um, tem que falar com o outro. Não é verdade? Então, Deus falou com você? Amém. Então, você espera aí um pouquinho porque Deus agora vai ter que falar comigo. Quando ele falar, aí a gente conversa de novo. É assim que tem que ser. Né, trinômico? Aí Deus falou com você? Aí o irmão já brilha, é esse mesmo. Meu irmão, pelo amor de Deus, aí é carência ao extremo. Não dá, né? Não rola. Então, meu irmão, ore, espera Deus se esconder. Por que os relacionamentos não dão certo? Porque inicia sem orar. E às vezes fazem pior ainda. Ora e continua sem o consentimento. Deus fala não e continua, sabe? Vai sem o consentimento de Deus e aí acaba mal. Por quê? Não fez conforme a vontade de Deus? Fez somente por quê? Por causa da carência, por causa da emoção. E aí quebra a cara. E aí vai de novo, a vida destruída e todo aquele blá blá blá, que muitas vezes você já viveu e sabe do que que é. Então, assim, um namoro, ele só tem que ser iniciado com a confirmação de Deus. E eu tenho certeza que se você perguntar para o Senhor, ele vai responder. Só que você precisa se concentrar. Você precisa se ligar. Alguma dica, Deus vai te mostrar. Sabe? Esse negócio de ai, não sabia que era de Deus. Em algum momento, eu tenho certeza que Deus falou, Deus não ia deixar você entrar numa fria. Deus não ia deixar você entrar no negócio aí e sacar, apagar, 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 não ia deixar você. Não, em algum momento, eu tenho certeza que Deus te deu a dica do negócio, mas você não. Não, 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 não. Você quis seguir adiante e quebrou a cara. Mas assim, vão aprender a orar, 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 orar. Isso é o mais importante. Você vai saber se a pessoa é certa ou não para a sua vida. A outra coisa, buscar nos lugares certos. e que seja alguém que possua a mesma fé cristã que você. Às vezes você fala, eu quero alguém, mas aí você vai buscar, o que foi? Ninguém quer falar, né? Tudo bem. Às vezes você quer buscar as pessoas num lugar que só tem doida, perdida, e aí você fala, não, é isso aqui. Será que é dor de cabeça? Não sei. E a própria palavra do Senhor fala a respeito disso. Está lá, de novo, o apóstolo Paulo. até mesmo antes de Paulo, né? No livro de... No Antigo Testamento, Deus várias vezes falou a respeito disso. Do povo se unia com uma outra religião, com pessoas de outra fé e se corromper e servir aos outros deuses. E um dos motivos, o principal motivo da ruína do povo de Israel foi justamente isso. Eles se relacionarem com pessoas de fé diferentes e eles se distanciaram de Deus. Eles não tiveram esse pulso firme de trazer as pessoas para Jesus ou converter o coração daquelas pessoas para Deus. Pelo contrário, eles foram contaminados. Eles se distanciaram do Senhor. Então, assim, existem as exceções? Existem. Mas é como exemplo que o pastor Batista sempre fala para a gente, né? Se eu estou aqui e tem uma pessoa lá embaixo, o que é mais fácil? A pessoa me puxar ou eu puxar a pessoa? Com certeza a pessoa me puxar. Aqui eu vou precisar de muito mais esforço para poder tirar a pessoa de lá. É mais fácil, né? A pessoa me levar. Então, assim, vamos ver lá também em 2 Coríntios 6. 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15 fala assim. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por que que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade e a de comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porventura, não sois santuários do Deus vivente como ele próprio disse, habitarei e andarei, serei o seu povo e eles serão o meu povo. Então aqui fala sobre o julgo desigual, não vos ponhais ao julgo desigual, que é uma alerta que Paulo estava fazendo para as pessoas ali. E essa palavra no grego, julgo desigual, se chama, vamos ver se eu não vou errar, que é um trava-língua isso aqui, é heterozogeu, isso, heterojuseu, geu, quase que não sai. que significa o quê? Aponta para alguém que tem relacionamento desigual ou que tem comunhão com alguém que não é semelhante. E no português, essa palavra julgo significa canga ou junta de bois. E o que é isso, esse julgo? Era um objeto, eu tinha até uma forma que eu esqueci de trazer, de madeira que unia dois bois. E qual que era o objetivo? Que é que eles andassem no mesmo compasso para puxar o carro do boi. Então esse julgo servia justamente para isso, para os bois andar direitinho puxando a carroça no mesmo compasso. E se o julgo tivesse desigual, ou seja, se aquela madeira não tivesse certinha, tivesse desigual, o que que ia acontecer? Ele não ia conseguir atingir o objetivo de fazer o boi andar corretamente, ia andar todo errado lá, ia dar certo. E o boi ia sofrer demais com esse julgo aí, com essa madeira toda torta, ele ia também fazer o bichinho sofrer. Então assim, o que Paulo está alertando aqui, que a gente tem que avaliar muito, a gente tem que ter cuidado com os laços de relacionamento, e aqui fala também de negócios também, não só de relacionamentos, mas de negócios também, com quem nós iremos nos envolver. Porque isso pode atrapalhar o quê? O nosso objetivo de vida. Pode fazer a gente sofrer. e algo que a gente precisa entender também, que às vezes a pessoa foca muito só no lance de não ser da mesma fé. Mas eu entendo como um julgo desigual também é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Isso se torna o quê? Um peso para a tua vida. Isso vai atrapalhar. Às vezes você fala, mas a pessoa é cristã. A mesma fé que a minha. É uma bênção. É uma bênção para uma outra pessoa. Não vai ser uma bênção para você. Isso vai ser um julgo desigual. Ou tipo, ai, não, irmão, pensa com isso o quê, mas não entende o meu ministério. Isso vai se tornar um julgo desigual na tua vida. Você vai sofrer. Então, não é só a questão de também, de, ah, uma pessoa que não é a mesma fé. É tudo que está fora da vontade de Deus se torna um julgo desigual. Ou então, até é a pessoa certa, mas não é a hora certa. Porque que nem a gente está falando do negócio do solteiro. que quando estamos solteiros, temos que buscar primeiro lugar, que é de sempre, mas principalmente solteiro. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Então, é a hora que se você precisar sair cedo da sua casa para vir para a igreja e voltar tarde, não vai, só sua mãe, lógico, vai ficar pegando o seu pé, mas não vai ter, nossa, mas você fica o dia inteiro na igreja, não lavou roupa, não foi no mercado, não trabalha mais, entendeu? É outra história. então, às vezes, a hora, a pessoa até é certa, mas naquela hora, Deus está preparando para você crescer no ministério, para depois ter uma pessoa e abençoar, e a outra pessoa também. Um exemplo que eu vejo é a questão de banda, que é um vícone aqui da nossa igreja. Então, o que acontece? A banda é muito tempo, muito dinheiro, e muito trabalho envolvido, se você quer ter uma banda decente, não só uma banda de evangelismo qualquer da igreja, uma banda legal. Aí, se você vai estar com todo o seu foco na igreja, na igreja, na banda, no ministério da banda, no ensaio com a banda, aí, você vai estar com a pessoa, não vai dar total atenção nem para a pessoa, nem para o ministério, talvez até é a pessoa certa, mas não é a hora certa. Isso é alto. Ouviu? É, isso daí que a Silvia falou funciona, é verídico e eu sou prova viva. Porque, quando eu entrei na igreja, através do Edson, eu casei com ele oito anos depois. Primeiro, eu cresci no ministério, eu me converti porque eu era da UICA, eu me converti, cresci, criei raiz na igreja, comecei a ajudar nos ministérios da igreja quando eu tinha alicerce, aí sim, Deus falou, é essa pessoa que eu já conhecia há anos atrás. Aí, deu certo. são coisas que a gente tem que se policiar. Até mesmo porque o Edson já tinha um ministério, já era diabo, já era esse mundo de coisa. E se fosse logo no começo, veio que a Amanda ia ter que tirar aí para alcançar o Edson. Então, foi uma forma também de Deus nivelar vocês para poder a obra não parar, de vocês crescerem juntos também. e se por algum motivo começou na hora errada, o namoro não deu certo, às vezes um dos dois ou os dois acabam se afastando de Deus por causa do relacionamento errado. Então, às vezes, não é nem que não era pessoa, era, mas pode acabar o namoro e aí só que a Ana aproveita para roubar. exato, exato. E assim, como eu falei no início, nós não temos métodos específicos de, na Bíblia, você não encontra métodos específicos de como encontrar a pessoa, mas você tem dicas de saber como que é a pessoa, se a pessoa é certa ou não. E também, tem situações que você pode analisar. Você não vai precisar da Bíblia para ver se é de Deus ou não. São coisas que estão claras. E você vai ter um entendimento. Então, eu vou citar algumas coisas aqui. De repente, você fala, puxa, eu iniciei esse relacionamento e não sei, eu estou em dúvida ou eu estou roiva e eu não sei se realmente eu quero casar ou se não quero e não sei. Então, começa a analisar aí. Eu orei, mas eu não sei se respondeu ou se não respondeu. Está aquela bagunça que ainda há tempo de você analisar a situação, se é da vontade do Senhor ou não. Então, coisas que você pode perceber você pode analisar se o relacionamento com essa pessoa te aproxima ou te afasta de Deus. Ela te ajuda a crescer, a estar na presença do Senhor ou ela te leva para longe de Deus? É difícil isso? Você acha que Deus vai se agradar de alguém que mantém você longe do Senhor? Será que Deus vai aprovar isso? É difícil isso daí? Não, Deus não vai aprovar. é claro isso daí. Você não precisa de ó, eu vou ler na Bíblia. É óbvio. É óbvio que não é. Esse relacionamento que você está tendo, ele te incentiva a pecar ou a pessoa que está junto com você está lutando contra o pecado junto com você? Porque a gente sabe que no relacionamento existem várias tentações envolvidas e várias situações mesmo para fazer cair, para fazer pecar. mas a pessoa que está junto com você ela está lutando para ir contra isso ou ela está te incentivando para a rua vamos escorregar aí vamos aproveitar aí. E aí? São coisas que você pode pensar pode avaliar. O que essa pessoa pensa sobre alguns assuntos da vida? E isso você tem que começar a observar até mesmo antes de namorar. porque aí você já vê isso daí é furada estou fora mas se você está namorando você ainda pode observar e também cair fora se vê que está errado o negócio aí. Espera chegar o casamento e falar era errado. Aí meu querido a conversa vai ser outra. Aí vai ser muito mais difícil a situação. Então começa a ver qual a opinião dele a respeito de alguns assuntos. O que a pessoa pensa sobre sexo antes do casamento? o que a pessoa pensa sobre participar da igreja? O que a pessoa pensa sobre servir a Deus? O que a pessoa pensa sobre família? Sobre trabalho? Sobre dinheiro? Você tem que saber a respeito dessas coisas. E muitas vezes a resposta dela já vai te dar uma evidência se isso daí é de Deus ou não. Ou pelo menos fazer você saber que tipo de pessoa você está se relacionando. Seja bem-vindo aí para te sentar aí tem bastante cadeira aí. Fica à vontade. Qual o seu nome? Ednei. Fica à vontade aí Ednei. Pode chamar o povo aí. Então é importante você saber o que a pessoa está pensando. Lá em Amós 3.3 fala assim andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então é importante ficar bem claro o que cada um pensa para que possam andar juntos de verdade. Amém? Como ele te trata como pessoa? ele te trata bem? Ele te respeita? Você precisa de Bíblia para saber se essa pessoa é de Deus ou não para ter uma vida? Se a pessoa não te trata bem se a pessoa não te respeita se a pessoa é violenta se ela tem ciúmes ou obsessivo aí você fala mas quem ama cuida amar e cuidar é uma coisa se é doente é outra totalmente outra ah quando casar melhor melhor a coisa nenhuma se está assim agora quando casar você tem a oportunidade de sair fora desse barco aí se estiver solteiro ou se estiver namorando no máximo doido tem pedido de pular fora desse barco aí fuja de relacionamento de pessoas que vivem assim te trata mal agora como namorado imagina como fala a esposa vai ser meu danseão só por brincadeira foge disso daí como é o comportamento dele em casa ou dela em casa com a família como é que trata a mãe como é que trata o pai como é que se relaciona lá como que é começa a observar isso direito ah ele é legal exato estou falando aqui como é o comportamento dele ou dela em casa ah não faz nada em casa nem ajuda a mãe então já vai observando isso aí já vai vendo isso aí como é que funciona e não sabe cozinhar nada já vai vendo aí já vai vendo aí para depois falar isso não é dia então já vai vendo aí fala não mas ele é pãozinho ele só fica um pouco explorado como não faz as coisas do jeito dele então já vê direitinho aí já vê direitinho aí só bate na mãe quando a comida não está pronta já vê direitinho aí porque se com a mãe já bate com a esposa meu Deus do céu já vê direito aí tem oportunidade de pular fora já agora é a hora sabe então assim eu estou até estou sendo bem exagerada claro que tem alguns que realmente é uns exemplos é bem assim mas a gente tem que observar né quais são os objetivos de vida dessa pessoa não sei o que você pensa na vida não sei não sei não sabe de nada vai quer casar vai quer ter namorado não tem objetivo nenhum de vida quais são os seus objetivos como pessoa quais são os seus objetivos profissionais quais são os seus objetivos espirituais uma pessoa que não tem objetivo só anda para trás e aí você vai se amarrar uma pessoa assim começa a pensar quais são os seus objetivos eu não estou falando aqui que tem que ser rico pensando meu objetivo é daqui a 10 anos ganhar um milhão de dólares mãe de Deus ia ser bom também né mas sabe se organiza se você não tem objetivo hoje se organize se organize começa a colocar tudo direitinho não está na mão do Senhor o futuro pertence eu creio está na mão do Senhor mesmo o futuro pertence ao Senhor mas ele fala que a gente tem que planejar então você tem que começar a ter objetivo né e você é homem também tem objetivo mulher não gosta de homem que não tem objetivo começa a tomar posição senão você vai rodar mulher não gosta de homem que nunca sabe de nada eu vou fazer isso aqui não sei uma posição tenha objetivo e a mulher também tenha objetivo tem que ter e e por que eu estou falando isso porque muitas vezes a gente fala porque eu não vi na Bíblia mas tem coisas que eu não preciso nem ver na Bíblia tá assim claro estampado né e muitas vezes são decisões que a gente precisa tomar e a gente fica assim a gente que não quer ver muitas vezes vai estar clara a situação e também não adianta a gente buscar uma pessoa certa como foi falado um relacionamento da vontade de Deus e não contribuir fazendo a nossa parte que é o que? de crescer de melhorar também não adianta nada Deus é amor uma bênção pra você é a pessoa certa perfeita perfeita assim né que nunca tão perfeita assim mas você não contribui não faz a sua parte aí não rola você acaba estragando né acaba perdendo muitas vezes as bênçãos do Senhor então a gente também tem que se policiar com relação a isso e vamos falar sobre a gente ia fazer uma esquete mas não deu muito certo falando sobre algumas coisas que muitas vezes a gente vê dentro da igreja infelizmente e eu queria falar a respeito disso creio que hoje é o dia apropriado né tá gravado né Amanda tá amém 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 glória a Deus é meu irmão quando uma pessoa vem pra igreja deixa primeiramente ela conhecer a igreja dar espaço pra pessoa respirar sabe deixa ela conhecer os irmãos isso serve tanto pro homem como pra mulher porque o que que acontece as vezes chama um visitante aqui gente não sei tanto que em cena me desculpa a expressão parece um urugu em cena de carniça sabe assim tá certo que o visitante nem merece ser chamado como carniça mas é que a única ideia que me veio agora assim da minha mente por exemplo e o que que acontece as vezes a pessoa se sente até mal e as vezes nem quer voltar mais porque nossa que igreja quero todo mundo desesperado nem volta mais vou ser bem mais explícita você fica dando em cima do visitante que chega quer mais claro ainda diga pedofilia espiritual pedofilia espiritual mal chegou já tá em cima deixa a pessoa respirar pelo amor de Deus você nem sabe como qual foi o motivo dela estar aqui as vezes ela tá machucada com uma série de coisas esse é um lugar que ela vem buscar e fuja e de repente você tá lá em cima você pode conversar não é que ninguém vai ficar eu não posso falar com o visitante que eu falo o que se for não você deve cumprimentar fazer ela se sentir bem vontade das vezes apresentar as outras pessoas também se for um homem apresenta pra outro homem se for uma mulher apresenta pra outra mulher e se for rolar alguma coisa amizade 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 faça amizade Glória a Deus 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 mas assim deixa a pessoa à vontade né se tiver de rolar alguma coisa como eu falei o que é teu tá guardado precisa ficar nesse desespero todo pode demorar seis anos vai chegar o negócio deixa a pessoa à vontade isso serve pros homens isso serve pras mulheres porque antes as reclamações era só com os homens agora também é com as mulheres isso é chato é desagradável né então vamos deixar as pessoas né tranquila mas vamos as meninas aí vamos resgatar o valor de ser conquistada né vamos deixar o homem chegar não fica em cima fica de boa quer ter outra verdade como foi falado aqui né então vamos lá algumas dicas né que sirva pra mim também que está pra ajudar orar 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 né eu falei já muito disso orar fazer obras de Deus né pode dizer dar aquele exemplo você está fazendo a obra de Deus e de repente vem o bombãozinho aquela coisa é nove meses hein agora tem menos né não é quarenta dias não fete agora né né então assim faça amizade né seja amigo não saia atirando pra todo lado né faça seu marco de pessoal e quando eu falo isso não é ser reis nobre, exibido não é tente passar uma imagem positiva das suas atitudes do que você fala do que você tem pensa não ser mentiroso não ser mentiroso eu vou ser mesmo né pensa como as pessoas te veem né o que as pessoas pensam quando te veem sabe pra ter uma uma imagem positiva de você você fala vem aquele besado que só fala coisa com coisa eu falo chato né opa ou então olha aquela menina chata meu fala fala pra escuta o filme não até passar longe qual a imagem qual a imagem que as pessoas qual a imagem que você tem passado para as pessoas do que você pensa do que você fala de como você age começa a pensar sobre isso tome banho né tá bom né passe desodorante antitranspirante o que mais há mais alguma dica aí perfume roupa limpa uma dica que o Edson deu uma vez você que vem de muito longe caminha demais traga uma segunda roupa assim você pode trocar quando chegar na igreja você que transpira muito aí quando você chegar aqui na igreja troca de roupa os acessórios os acessórios tá vendo então assim são conjuntos de coisas que vai mostrar para a pessoa se vale a pena ou não as pessoas vão começar a olhar e falar isso aí não é um Brad Pitt não é um Brad Pitt não é um Brad Pitt vale a pena você vai começar a olhar diferente porque você vai ver outros valores na pessoa né então e assim não é expondo a vida no Facebook não é aquela choradeira de onde tem ninguém 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 ó mulher não gosta de homem chorão pelo amor de Deus é chato é chato mulher pode até convencer o homem chorando porque o homem também não aguenta muito ver mulher chorar e já faz algo que ela quer agora isso não funciona ao contrário mulher se irrita demais então também não vai se oferecendo eu tô solteira tá disponível isso vai fazer todo mundo ser afastado em você eu desvalorizo exatamente eu não vou querer me relacionar com alguém que fica tá disponível tá solteira sai pra lá né então e outra coisa seja criterioso no seu padrão de escolha mas seja coerente porque às vezes você tem um padrão de escolha que só se Deus destruir a humanidade e fazer um mundo do jeito que você tá pensando aí porque é impossível porque você não vai achar essa mulher e esse homem perfeito tá vendo porque nem você é perfeita então imagina se colocar realmente um perfeito você não é agora sério né então assim todo mundo tem perfeito então aprenda a valorizar as qualidades e os defeitos Deus vai lapidando claro que se for um defeito muito grave melhor você sair correndo né não se meter agora tem coisas que Deus vai lapidar Deus vai dar chance pra crescer pra melhorar e tal né e o requisito pro namoro começar com oração e aprovação de Deus já falei isso umas 10 milhões de vezes com a permissão dos pais né vai lá se apresenta tanto pro pai da menina dos pais da moça do moço do cara e tal isso é uma questão de confiança de honra também dos filhos para com os pais apresente pro seu pastor né pra ele orar a gente já falou isso daqui a partir de hora disse algumas vezes você começou um relacionamento procura um pastor procura um líder olha ou se ainda não começou mas tá interessado puxou ora junto com a gente vamos acompanhar isso daí isso é benção pra sua vida o que mais? o que Deus espera do meu namoro? Deus espera crescimento espiritual é uma oportunidade dos dois crescerem e e é incrível como as pessoas quando começam a namorar não vem mais pra igreja começou a namorar se afasta dos ministérios se afasta dos amigos aí termina o namoro aí volta pra igreja aí volta ativo na igreja ativo no ministério amigos de todo mundo ou não volta ou não volta também são duas são dois extremos e Deus ele quer usar a vida dos dois ali na obra do Senhor então aproveita pra crescer junto pra amadurecer né não se prive dessa benção de Deus invista no relacionamento Deus ele quer que você faça isso durante o seu namoro né não no namoro eu tô namorando eu tô namorando tá empurrando até acabar a vontade de querer mais aí não invista no relacionamento né sabe tem um texto que fala lá em Mateus 7 do 24 ao 27 sobre duas pessoas onde uma construiu na rocha e outra construiu na areia o que construiu na areia quando veio a chuva a tempestade desmoronou todo o investimento dele foi pro breve aí o outro lá que construiu sobre a rocha veio todas as situações também chuva tempestade e tal mas continuou firme porque tava firmado na rocha então alicerce aí esse seu relacionamento a cada dia coloque crescimento amor fortaleça né não fique investindo em relacionamentos errados em relacionamentos temporários que não vai dar em nada só vai te destruir só vai fazer você perder tempo né então é começa a projetar o futuro começa a se programar pra dar outros passos adiante aí né pra você que já namora no futuro noivado futuro no casamento já começa a pensar nisso daí outra coisa que Deus espera santidade a gente sabe que são muitas como eu já falei são muitas tentações que vem aí sobre a vida dos casais pra pra tentar fazer cair viver uma vida de pecado e e Paulo né hoje a gente só falou de Paulo incrível ele fala lá em em 2 Timóteo 2 22 eu vou ler na linguagem de hoje é uma alerta que Paulo fez pra Timóteo e ele fala assim e você Timóteo fuja das paixões da mocidade e procure e procure viver uma vida correta com fé amor e paz junto com os que com o coração puro pedem a ajuda do Senhor fuja daquilo que te rouba da presença do Senhor fuja daquilo que vai te distanciar do Senhor e quando a gente né quando a gente tá namorando tem algumas situações que a gente tem que ficar em alerta pra não cair nessas situações aqui como falou paixões da mocidade né e eu vou citar algumas delas só Deus na minha vida a primeira dela namoro com o tempo prolongado que não visa o casamento isso daí meu querido é uma brecha total tá namorando eu tô de novo eu não tô falando que você tem que namorar hoje e casar amanhã não se programe mas você tem que visar o futuro do casamento não é ficar namorando 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 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos vai ter uma hora que a casa vai cair isso daí é brecha estar muito tempo a sós visitinha fora de horário onde não tem ninguém em casa isso daí é brecha e e se você tá vivendo situações assim de ficar pensando muito em besteira ai meu Deus do céu só penso naquilo só penso naquilo ai meu Deus do céu ai você vai ficar sozinho com a pessoa o que você vai querer fazer aquilo então o que você deve fazer procure sair mais com seus amigos procure sair mais com as pessoas do grupo não fique tanto tempo só se você já tá vendo que você tá nessa situação você vai querer ainda ficar testando o negócio não se você já tá vendo que você tá em perigo tá quase pegando fogo você tá já querendo tacar fogo no negócio e aí já era meu querido não vai dar mais pra pagar isso aí não eu acho que você bem clara né gente então assim devagar com as carícias cuidado onde coloca a mão a gente é feita de carne moça cara e dentro da gente existe algo chamado hormônios e ele tem uma funçãozinha e ele não é convertido viu ele não é convertido então assim se você estimular ele na hora errada ele vai entrar em ação ele vai fazer aquilo que foi programado te dá prazer excitar então assim se você estimulou ele não vai estar pensando será que a pessoa é casada ou não é não se estimulou o negócio tá em ação ele não vai ficar pensando casou ou não casou e agora vou poder entrar em ação ou não vou poder entrar não estimulou já era meu querido vai entrar em ação então é coloca limites aí nas coisas ó não deixa muito aqui no meu pescoço não porque você tem que ser clara às vezes as pessoas ficam com aquele negócio pode beijar na boca ou pode beijar na boca né você é solteira lá e tem aquele lance de corte tem pessoas que não podem beijar na boca porque se beijar na boca já tá pensando em fazer algumas coisas então pra essa pessoa não pode não beija vai esperar até o dia do casamento tem outras pessoas que não tem outras pessoas que beleza não vai ter problema nenhum então entenda não tô falando que beijar na boca é pecado a Vilma falou entenda bem o que eu tô dizendo eu tô dizendo que tem irmão que nem beijar na boca não vai poder porque beijou incêndio já era então vamos se policiar vamos começar a pôr limite aí nas situações se você tá vendo que tá muito carente muito sensível então hoje olha então hoje é melhor a gente não se ver porque você já sabe que naquele dia já vai pegar fogo então fica aí na sua casa outro dia a gente se vê outro dia ou então saia com os amigos se você já tá vendo que você tá carente tá sensível demais aquela coisa toda não fica aqui assistindo um filme o que você acha que vai rolar então assim a gente tem que começar a ter sabedoria né e na igreja pelo amor de Deus cara é muito desagradável você vem pra igreja pra quê? pra testar o culto a Deus você vem pra igreja pra quê? pra louvar o Senhor ouvir a palavra do Senhor ai meu é um saco isso pois não puxa chichando ou então lasca um beijo meu quer namorar? espera que terminar o culto meu amor de Deus vai no cinema vai sei lá pra hora vai pra sua casa não sei mas na hora do culto cara na hora do culto tem a reverência pra Deus primeiramente e as pessoas também ninguém é obrigado tá todo mundo já sabe que você namora ô ok sabe então vamos ter um pouco de decência e sabe pros casados também você tem a sua casa não só cansa faça o que você quiser né então vamos ter um pouco de não tô falando que você não pode chegar dar um beijinho de sua maneira ou não ser um namorado então é tipo alguma coisa exagerada meu amor de Deus então assim vamos se mancar um pouquinho tem irmão que às vezes tá lá mal na secura e fica vendo essas coisas assim no culto já desanima totalmente você fala puxa a vibra comigo nunca acontece nada não é aquela coisa então vamos é vamos fazer tudo tem um tempo certo na hora certa no local certo então vamos lá né cuidado com as roupas que veste como eu falei o homem é atraído pela visão às vezes você vai pôr uma roupa muito cinque vai acionar o negócio lá do homem também vai esquentar o negócio então cuidado né as meninas que gostam de ficar sentada no colo dos homens você vai acionar o negócio lá vixinha ai comigo não acontece essas coisas então acho que você precisa ir no médico deve estar acontecendo alguma coisa com você porque o normal é a pessoa ficar acesa mas então vamos prestar atenção meu irmão né às vezes você está atiçando coisa que depois você não vai ter como apagar isso aí não então fica aí na sua menininha fica aí na sua menininha fica aí na sua isso serve para o homem isso serve para a mulher também então coloque limite no seu namoro até onde pode o que e quando e como e como eu falei vocês tem que lutar junto contra o pecado e não ficar um incentivando o outro a pecar fugir da aparência do mal exatamente aquela situação de o que é fugir da aparência do mal? parece mas não é sabe aquele negócio bem estranho assim? fuja disso agora vamos falar sobre a importância de se guardar por casamento e daqui a pouco as Silvias e o Fábio já podem se posicionar aqui com as perguntas é o Deus a gente precisa entender gente que o sexo ele não tem que ser visto como ai algo horrível nossa que coisa moral Deus não quer que a gente pratique não o sexo é algo maravilhoso é algo que foi criado por Deus só que para ser feito no momento certo e com a pessoa certa é isso que nós cremos né e o pastor Paulo de novo nós lemos lá em 1 Coríntios 7,9 ele foi claro se caso não não se domine que se casem porque é melhor casar do que viver abrazado como eu citei lá em nenhum momento ele falou você está com vontade aí então você pode alivia aí pode fazer sexo não não foi essa a orientação dele foi a orientação dele foi o que? se case e aí depois você vai aproveitar tudo o que você precisar e essa palavra que fala aqui né deixa eu achar aqui caso porém não se domine que se case e se case né no grego significa gamel gamel que significa contrair núpcia tomar por esposa casar-se dar em casamento ou seja está claro o valor do casamento né do Paulo e em 1 Coríntios 6,18 também fala fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo essa palavra grega né do impureza no grego significa porneia que é aplicado a relações sexuais explícitas e eu vou ler outros dois textos e aí o vocês já podem se posicionar aqui pra encerrar eu quero ver aqui em 1 Tessalonicenses 4 do versículo 3 ao 8 eu vou ler na versão Bíblia Viva 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 ao 8 que fala assim porque Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado sexual a fim de cada um de vocês se case em honra e santidade e não em paixão carnal como fazem os pagãos na sua ignorância de Deus e de seus caminhos e esta também e esta também é a vontade de Deus que neste assunto nenhum de vocês cometa jamais a usurpação de tomar a esposa de outro homem porque o Senhor lhes dará por isso uma retribuição terrível como nós antes já lhe advertimos severamente porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza nem cheios de imoralidade para sermos santos mas para sermos santos e puros se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos não estará desobedecendo a lei dos homens mas de Deus que dá o seu Espírito Santo a vocês se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos não estará desobedecendo a lei dos homens mas de Deus que dá o seu Espírito Santo a vocês então assim Deus ele deseja que os casais cheguem ao matrimônio em honra, em bênção. Nós até lemos aqui, né? Que se case em honra e insatividade, que se conservem afastados de todo pecado sexual. E se mantenha puro, né? Porque isso vai acontecer no momento certo. E o momento certo é o quê? Depois do casamento. E aí você vai ver que você vai desfrutar algo maravilhoso. Quando as pessoas falam de virgindade hoje, parece que, nossa, você é um homem inteiro. Se você vai no médico e fala que é virgem, nossa, parece coisa do outro mundo, né? E se for homem, então, aí é de outro planeta mesmo. Mas é uma bênção de Deus isso. Você se guardar. E talvez você fale, puxa, mas eu não sabia nada a respeito disso, eu já tive outros relacionamentos, eu não me guardei, eu não achei que isso fosse tão importante assim, e agora você é excomungado, Deus não vai me perdoar, não vou ser tão amaldiçoado. Não. Sabe, se você se arrepender disso mesmo, né, e se colocar perante Deus pra viver essa vida que Ele tem pra você de santidade, de buscar mesmo fazer a vontade do Senhor, Ele vai te perdoar. E eu tenho certeza que Ele vai restaurar a sua vida sentimental e Ele vai abençoar também o seu relacionamento. né, então também não fique com com esse peso de puxa, né, não sabia. Deus não, na palavra do Senhor fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, se você tem a consciência disso e você pratica, aí é uma outra situação. Né, aí é uma outra coisa. Agora, se você não tinha o entendimento e caiu nessas situações, Deus não vai levar isso em conta. Né, agora se você vive a palavra do Senhor e tá se recusando a viver de acordo com o que a palavra ensina, você tá, na verdade, você não tá desobedecendo a lei dos homens, nós vemos aqui. Você tá desobedecendo as leis de Deus. Né, e aí você não tá na bênção do Senhor. E essa é a minha parte, né, e a Silvia, o Silvio, a Silvia e o Fábio, eles vão responder algumas perguntas que o pessoal fez na internet e depois nós vamos orar e vamos comer. Ah, o Lelino. Né, Silvia, o Fábio. Oi.